Olá internauta, como vai você? Tudo bem? Espero que sim. Estamos aqui trazendo para você uma novidade. É um curso que vai ser realizado agora do dia 12 e 13 de julho, em Fortaleza, na rua Lauro Maia, 1245, no bairro de Fátima, no Instituto Roda da Vida. É um curso muito novo e muito interessante. Vou passar para o Raul, para que ele explique melhor sobre o curso. Você sabia que um dos temas do curso chama-se A Conquista da Impotência? Pois é, para nós homens é algo muito interessante. Esse curso vai ajudar a gente, nós homens, a preservarmos a nossa essência e darmos mais prazer para as nossas companheiras. É isso, gostaria realmente de contar com a sua presença, não esquecendo, 12 e 13 de julho, rua Lauro Maia, 1245, bairro de Fátima. Contamos com você, até lá!